Bem-vindos ao canal Mr. Johnny Investimentos e Estratégias E dando sequência ao curso gratuito de Forex para iniciantes aqui do canal E hoje vamos falar sobre os Expert Advisors, que são os EAs ou simplesmente Robôs Mas antes verifique a sua inscrição aqui no canal Muita gente chega aqui, assiste os vídeos e não se inscreve Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixe o seu like Comentem abaixo, assim o YouTube entregará esse conteúdo para mais pessoas Então vamos lá pessoal, antes de eu passar para vocês aqui como fazer a instalação de um robô Fazer o passo a passo aqui com vocês, falar sobre backtest, falar sobre configurações Eu quero deixar 4 dicas importantes aqui para vocês, para começar o vídeo aqui Então anotem essas dicas pessoal A primeira delas é configurações Você tem que saber pelo menos o básico da configuração de um robô Que são os parâmetros do robô Você tem que saber onde configura ali pelo menos Lote inicial, onde configura o martingueio do robô Onde você altera o risco do robô Certo? Segunda dica Limite do robô Que é o máximo de rebaixamento que ele pode chegar Isso a gente vê testando no backtest A gente vai fazer alguns backtests aqui Vou mostrar para vocês como que faz isso E é ali que a gente vê o limite do robô Claro que isso não é sempre a mesma coisa, não é uma certeza Mas pelo menos você tem uma base do limite que esse robô chega de rebaixamento O rebaixamento é o negativo da conta Por exemplo, se você tem uma conta de mil dólares E o rebaixamento chega a 200 Quer dizer que ele está com 200 em negativo ali Você fica esperando reverter essa situação Então você tem 200 dólares em negativo, em rebaixamento Que isso dá 20% da sua conta Então você tem que saber esse limite Que é o máximo que o robô chega ali na maioria das vezes Então isso a gente vai ver no backtest A terceira dica Tamanho ideal da conta Olhar sempre o rebaixamento dessa conta E colocar sempre um capital 3 vezes maior Então se você viu ali que o robô chega ali, por exemplo Ah, nos backtest, na conta demo que eu coloquei ele aqui Ele chega no máximo que eu vi Mil dólares Então não adianta você querer operar com 500 dólares Com mil dólares Que vai quebrar mesmo Você tem que colocar ali no mínimo 3 vezes mais do que isso No mínimo 3 mil dólares, por exemplo Agora se você me fala Ah, eu tenho pouco capital Não tenho tudo isso Eu quero usar esse robô, mas ele é agressivo Mas eu não tenho um capital para usar ele O que eu indico É aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos Use uma conta cent lá na FBS A conta cent vai multiplicar o seu capital por 100 vezes Então se você tem 100 dólares O seu capital vai ser 10 mil dólares ali dentro do MetaTrader Então você consegue utilizar esse robô Que você gostou mais ali no backtest Que você já está usando ele em uma conta demo Testando aí bastante tempo Então você consegue Porque você tem uma margem maior de erro Mas é claro que o lucro ou perda É proporcional ao tamanho da sua conta Que você depositou ali na corretora Se você depositou 100 dólares O lucro ou prejuízo é proporcional àquele valor Aquele tamanho da conta lá de 10 mil dólares Que eu dei como exemplo Que fica lá no MetaTrader Aquilo ali é como se fosse centavos Eu vou deixar na descrição o vídeo Que eu falo detalhadamente Qual que é a diferença disso De uma conta normal, padrão ali Uma conta standard E uma conta cent Então eu explico o que é isso Eu não vou falar aqui nesse vídeo Porque não vem ao caso, tá pessoal Que a gente vai falar sobre os robôs, tá E a dica número 4 Que é uma das mais importantes Que é pensar a longo prazo, tá pessoal Esquece esse negócio de 30, 40% por mês Isso não é sustentável, tá Você pode até ter sorte De fazer isso num mês, dois meses Mas quando vier ali um rebaixamento alto Você vai quebrar a conta Porque tem meses aí que vai bem O mercado tá lateralizado A maioria dos robôs trabalha com o mercado lateralizado Porque eles ficam fechando quando o mercado volta, né Porque o robô faz muito martingueio Então isso não é sustentável Esquece esse negócio de 30, 40% por mês Pensar como um investimento, pessoal Fazer ali uma média de 3, 5% por mês Tá ótimo É só vocês olharem os investimentos tradicionais aqui no Brasil Vê uma poupança aí Vê um tesouro direto Vê quanto que dá por ano aquilo Imagina você fazendo aqui no Forex 5% por mês Vê no final do ano quanto que dá isso Ainda mais se você busca aí uns juros compostos Que vai sempre aumentando As entradas do robô Conforme vai aumentando a conta sua, sua banca Isso a longo prazo dá uma grana muito legal E é sustentável, tá Pensem nisso Consistência não é lucrar muito, pessoal Consistência é não perder dinheiro, tá E tudo isso que eu falei pra vocês aqui, pessoal Essas 4 dicas aí Não adianta se você não tiver foco, tá Se você não tiver conhecimento O conhecimento que eu falo é você Treinar bastante, usar muito a conta demo Fazer vários backtests Depois de um tempo que você vai ter um conhecimento Do que você está fazendo, tá E também ter uma boa estratégia Ter um bom gerenciamento de conta Isso tudo leva à consistência, tá pessoal Isso é muito importante E claro, a consistência vai te levar ao lucro, tá Que claro que o objetivo maior aqui é o lucro Mas se você não passar por todos esses passos anteriormente Você não vai ter o lucro, certo Então vamos lá, pessoal Agora vamos fazer aqui a instalação de um robô Pra vocês verem como que funciona O passo a passo Vou falar um pouco aqui sobre as configurações Vou mostrar pra vocês como que se faz um backtest Pra vocês terem um norte Pra vocês já testarem suas estratégias Testar vários robôs que tem nos nossos grupos Tem de monte Aqui no canal tem diversos robôs também Tem centenas de robôs aqui já no canal Então você já pode começar a baixar esses robôs Fazer testes Ver ali também o máximo de rebaixamento que o robô chega Você já começa a escolher qual que é o seu robô de preferência Ou quais robôs, né Então vamos lá, pessoal Vamos fazer agora a instalação aqui de um robô Pra quem não sabe ainda Primeira coisa que vocês vão fazer Quando vocês baixarem os robôs aqui do canal Ou se vocês pegarem algum robô por aí Você vai ter esse robô salvo em uma pasta, certo? Aqui no caso eu vou pegar como exemplo um robô aqui do canal Que sempre vem pasta zipada Então normalmente a gente extrai essa pasta, tá Extraindo... pode ser extraindo no mesmo local Então vai extrair todos os robôs aí Posso até deletar essa pasta zipada Então aqui eu vou usar como exemplo nesse vídeo, pessoal Deixa eu ver aqui Tem 16 robôs, tá? Depois eu até deixo aí pra vocês fazerem o download aí deles Pra vocês testarem Mas são robôs que já tem aqui no canal Cada um deles tem um vídeo específico aí Que eu ensino como instalar, como configurar Dou algumas dicas Então todos esses robôs aqui já tem vídeo no canal Ok? Então você pega todos esses robôs que você baixou aí Que você extraiu Você copia todos Ou copia um robô Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então você clica em copiar, tá? Aí você vai lá no MetaTrader Clica na pasta arquivo aqui em cima, tá? Abrir pasta de dados MQL4 Experts Aí aqui dentro você clica o botão direito aí do mouse Colar Aí essa pasta aqui você pode até fechar Já que você não vai utilizar mais ela, tá? Aí voltando aqui no MetaTrader Você clica aqui na parte de Expert Advisor Clica no botão direito em cima E clica em atualizar Aí você pode expandir Então todos os robôs já aparecem aqui no lado esquerdo da tela, tá, pessoal? Aí é só você selecionar qual gráfico você vai instalar o robô Eu indico sempre vocês testarem no Euro USD, tá, pessoal? GBP, USD Que são os pares aí que tem o menor spread, tá? Que é a taxa da corretora E são pares aí com a maior volatilidade, tá? Os outros pares, por exemplo, aqui pra baixo, ó Aldicad, Aldi CHF Esses tem o menor volatilidade, tá? Então ele movimenta menos Então eu indico vocês pegarem esses pares aqui que está de amarelo, tá? Então aqui, ó USDCAD Euro JPY GBP USD Euro USD Que é o principal, né? Que é o que movimenta mais Aldi USD USD CHF USD JPY Então aqui nesse vídeo, pessoal Vou usar muito como exemplo o Euro USD E o GBP USD Que são os pares com a maior volatilidade aí, tá? Então aqui no caso A gente pode clicar o botão direito Em cima do parque, a gente vai instalar o robô Janela do gráfico E já apareceu aqui o gráfico, certo? A gente vai clicar o botão direito Vai vir e vai pegar o template Isso aqui eu ensinei nos vídeos passados, tá, pessoal? Tem um template aí que você instala em todos os gráficos aí É só vocês assistirem as aulas passadas aí Então aqui no caso eu vou pegar esse aqui, ó 001 teste Que é o mesmo template que eu usei nas outras aulas Então já ficou dessa forma Que é um gráfico limpo, tá? Pra gente instalar o robô A gente simplesmente vai selecionar aqui Qual robô a gente quer Vou pegar aqui, por exemplo, o primeiro O AF Invest Que é um robô que eu gosto muito dele Vou clicar em cima dele E vou arrastar pra dentro do gráfico, tá? Então aqui ele já mostra algumas informações Do robô, do criador Aqui nessa parte O principal é a gente sempre deixar Clicado nessa caixa aqui De permitir negociação real, tá? Se não estiver ativo aqui O robô não vai funcionar, tá, pessoal? O restante vocês deixam aí do jeito que está Tem robôs que vem desativado essa parte Tem robôs que vem ativado Tá? E eu sempre deixo aqui Ativado nessa parte aqui Que é o importar DLL, tá? Aqui na parte de entradas Cada robô tem seus parâmetros diferentes, tá, pessoal? Cada um tem essa parte aqui diferente Tem uns que é menor Tem uns que tem mais configurações Principalmente robôs aí que usam indicadores, né? Então tem muitas configurações Eu indico vocês não mexerem nessas configurações de indicadores, tá, pessoal? O que eu indico vocês pegarem no robô É mudar apenas ali o lote inicial O martingueio dele E talvez o espaçamento dele, tá? Que é a próxima entrada do robô Por exemplo, tem robô aí que vem a 30 pontos 50, 100 pontos Então se você achar que é interessante Aumentar esse espaçamento, né? Que é o tempo Que o robô vai demorar pra entrar, né? Que é um preço maior ali Então você pode alterar isso, tá? Porque isso dá uma maior segurança Porém, demora muito mais pra ter o lucro, tá? Eu não uso muito isso aqui no meu caso, tá, pessoal? Mas muita gente utiliza um espaçamento maior Eu gosto de deixar o robô do jeito original Porque o criador demorou muito pra fazer essa estratégia do robô Pra criá-lo Então eu acredito que seja eficaz, seja eficiente O que a gente tem que mudar É o lote inicial e o martingueio Porque vai muito do tamanho da nossa conta, né? A gente não pode usar um robô aí Nas configurações originais dele Com uma conta pequena Isso vai quebrar com certeza, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui nesse caso A gente vai procurar onde que tá A parte de lotes iniciais aqui do robô A gente vai procurando Normalmente já vem 0.01 Aqui eu já encontrei, ó 0.01, ó Tá lotes Microlotes Lote exponente Isso aqui é a parte de martingueio, tá, pessoal? Então ele tá aqui em 1.44 Isso aqui é a dobra que o robô vai fazer, tá? Tem robô que vem escrito lote exponente Tem robô que tá escrito RISC Tem robô que tá escrito MARTE Então vocês tem que procurar, tá? Não adianta eu falar pra vocês Ah, todos os robôs tá nessa posição aqui Tá nesse parâmetro Não porque muda muito de acordo com o criador, tá? Cada pessoa cria de um jeito Tem criadores que é de outros países Então o nome vai tá diferente aí Então vocês tem que procurar, tá, pessoal? Então normalmente vem assim, ó Sempre está próximo Lote inicial O martingueio Sempre vem em 1 ponto alguma coisa A maioria vem em 1.5 1.7 Nesse caso aqui é 1.44 Então a gente sempre mexe apenas nisso, tá, pessoal? Não indico vocês mexerem em outras configurações do robô, tá? Por exemplo aqui, ó Pipstep Máximo de lotes Isso aqui vocês vão ver tudo no backtest depois, tá? Vocês vão ver que não tem necessidade De ficar mexendo nessas partes de robôs Tem gente que fica aí o dia inteiro Fussando aí no robô Mexe aqui, mexe ali Desconfigura tudo Depois coloca o robô pra rodar Deixa um dia lá Fala Achei a estratégia perfeita pra esse robô Depois no passar do tempo O robô começa a ficar abrindo ordens nada a ver Umas dobras ali que não tem nada a ver com a entrada inicial Então isso é muito prejudicial para a sua estratégia, tá? Para as entradas do robô Então indico vocês não mexerem nisso, pessoal Mexem apenas lote inicial e a dobra do robô, tá? Vou mostrar outros exemplos aqui com outros robôs Para vocês entenderem isso, tá? Aqui eu não vou mexer muito, tá? Porque eu quero ensinar vocês primeiro a parte de backtest Então eu não vou ficar falando muito aqui Vocês tem que entender primeiro o backtest Para depois vocês entenderem Aonde vocês vão mexer dentro aqui do robô, tá? Vou dar um ok Então o robô já apareceu aqui, pessoal Tá vendo que ele aparece aqui o nome E uma carinha triste Porque ele não está instalado ainda Aqui nessa parte em comum Eu deixei selecionado permitir negociação real, certo? Só que eu ainda não cliquei aqui, ó Negociação automatizada Então tem que estar os dois campos aí ativados, tá, pessoal? Tanto dentro do robô Quanto aqui no MetaTrader Então eu clicando aqui O robô já aparece ali com aquela carinha feliz E já está ativo aí, tá? Então daqui a pouco ele já começa a operar Tem também os timeframes, tá, pessoal? Isso a gente vê também no backtest Qual timeframe o robô se comporta melhor Então a gente vai ver ali onde ele faz Uma lucratividade maior Onde ele faz mais ou menos entradas A gente vai ver também o rebaixamento do robô Que é o mais importante Que é aquilo que eu falei Primeiro a gente tem que pensar em não perder E depois pensar no lucro, tá? Então no backtest que a gente vai ver Qual o melhor timeframe para cada robô, tá, pessoal? Então vamos lá Vou fazer mais umas duas ou três instalações aqui Para vocês decorarem mesmo qual que é o caminho Depois a gente já parte para o backtest Deixa eu só fechar esses pares de moedas Que estão abertos aqui Porque eu estava testando outros robôs aqui, tá, pessoal? Deixa eu só fechar aqui É só clicar o botão direito em cima E clicar em fechar, tá, pessoal? Fechar tudo Então tá aqui, ó Por exemplo, tem uma instalação aberta apenas Euro SD em H1, tá? Que está o AF Invest Vamos pegar mais um robô aqui Deixa eu selecionar mais um Deixa eu pegar aqui esse Escalpando Martin Vou selecionar ele aqui, por exemplo, agora No par GBPUSD Então vou clicar o botão direito em cima Janela do gráfico Vou vir aqui e vou colocar um template Pronto Aí eu vou ali no escalpando Eu posso arrastar ele para dentro Ou dar dois cliques, tá, pessoal? Dá na mesma Então tem aqui, ó Sobre o robô Sobre o criador Em comum ele já está aqui Permitir negociação real Então não vou mexer em nada Parte de entradas do robô É a mesma coisa A gente vai procurar onde estão os lotes E a dobra do robô Então no caso aqui, ó Isso aqui é importante a gente ver, ó Lotes Ele está em 1.1 Isso aqui significa 0.10, tá, pessoal? Então ele vai fazer entradas iniciais de 0.10 A gente tem que estar muito atento a isso, tá? Então normalmente a gente vem aqui E vai colocar 0.01 Normalmente é isso E o lote exponente dele aqui, ó Está em 1.5 Que é o martingueio do robô Então depois a gente vai ver no backtest Se isso aqui está agressivo ou não Aí depois a gente vai ver o tamanho da nossa conta Se vai aguentar ou não esse robô Então isso vai muito no backtest, tá? Então a gente dá um OK aqui Então já está instalado Foi até bom que aconteceu isso, pessoal Está vendo? Licença Por favor, entrar em contato Esse robô tem licença Então a gente não vai poder Utilizá-lo aqui numa conta, tá? É um robô que é pago Então a gente já vai até excluir esse robô aqui Deixa eu tirar aqui a negociação automatizada Que aí para de aparecer essas informações Vamos escolher aqui um outro robô Não para, tá vendo? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse Pode ser o Von Dereish Também que é um robô que eu gosto muito A gente pode arrastar aqui para dentro do gráfico Ele vai pedir para substituir Colocar que sim Mesma coisa A gente aqui vem em comum Permitir negociação real Entradas Ele já está aqui logo de cara Lotes 0.01 Ele tem aqui um Take Profit Aqui, lote exponente Então o martingueio dele vem em 1.3 Aqui a parte de martingueio dele Que vem no original, tá, pessoal? Então ele já vem aqui, 1.3 Beleza Deixa eu tirar isso aqui Ativar Ok Então o robô já está instalado aqui, tá, pessoal? Eu estou mostrando apenas a parte de instalação Estou deixando tudo certinho aqui para vocês Mas não é para vocês fazerem isso, tá? Já chegar instalando o robô logo de cara, tá, pessoal? Não façam isso Testem primeiro numa conta demo Tá? E façam o backtest antes Primeiro o backtest Depois você joga aqui para a conta demo Primeiro eu estou ensinando vocês a fazerem a instalação, tá? Então isso é só um exemplo Vamos instalar mais um aqui O Thanos Que é um robô que eu gosto muito também Vamos colocar ele aqui no EuroJPY Aqui como exemplo, tá? É um robô que eu gosto de usar no EuroSD Mas como o vídeo aqui é como exemplo Vamos usar ele aqui no EuroJPY, tá? Template Ok Thanos Arrasta para dentro Pessoal, tem gente que pergunta Se dá para instalar esses robôs no celular, tá? No seu smartphone, hein? Não dá No smartphone você apenas acompanha as operações E tem como você abrir e fechar ordens por lá Mas eu não indico porque a tela é muito pequena Não dá para você fazer ali uma Uma verificação no gráfico adequada Então não é interessante, tá? Inclusive eu vou fazer uma aula Ensinando vocês a Configurarem ali o MetaTrader no celular Ensinar vocês a usarem o MetaTrader no celular Eu acredito que seja a próxima aula, tá? Então vamos lá Aqui é o Thanos Então ele tem aqui só dois Duas abas, tá? Comum e entradas Aqui em comum já está tudo ativo Então vocês tem que verificar aí de vocês Às vezes não vem Permitir negociação real Então você deixa selecionado Parte de entradas Então a gente vai procurar aqui Onde que é a entrada do robô Então está aqui, ó Ordem Lot Size Aqui é a entrada do robô No Thanos, tá pessoal? Está em inglês Por isso que eu falo para vocês Que tem que procurar sempre isso Normalmente a gente vai utilizar em 0.01 Mas lógico A gente vai fazer o Backtest primeiro A outra parte importante Que é o Martingale Então ele vem aqui, ó Em Multiply Lot Size, tá? Então isso aqui é o Martingale deles Está em inglês Então está com outro nome Então vocês tem que ficar sempre Atentos a isso Então ele vem em 1.5 aqui Que eu acredito que é Muito agressivo Mas isso aí vocês vão ver Depois no Backtest Eu estou usando muito ele aqui No 1.2 aqui nas minhas contas Então o restante que a gente Não vai mexer no robô Eu vou dar um OK Então ele já está instalado aqui, tá pessoal? Eu instalei ele em H1, tá? Em Timeframe em H1 Eu posso alterar aqui também M30, M15 Mas nesse robô eu indico H1 A maioria dos robôs roda bem em H1, tá pessoal? Então está aí, ó Tem três robôs instalados aqui na conta Eu acho que vocês já aprenderam Como que faz as instalações, né? Então agora o que a gente vai fazer É Backtest do robô Para ver se a nossa conta Que a gente pretende colocar na corretora Vai aguentar esse robô ou não Eu coloquei vários robôs aqui, tá pessoal? Mas eu não vou fazer teste com todos Senão o vídeo vai ficar muito longo Como eu falei para vocês Eu vou deixar aí na descrição O download para vocês Então tem todos os robôs Para vocês estudarem eles aí Lembrando que todos esses robôs Já tem aqui no canal O vídeo explicativo de cada um, tá? Então vamos lá Agora a gente vai fazer o Backtest do robô Antes de fazer o Backtest, pessoal Eu indico vocês virem aqui em Ferramentas Isso é muito importante, tá? Ferramentas Vim aqui, ó Centro Histórico Ou apertar F2 Então aqui que você vai fazer Você vai procurar o par de moedas Que você vai fazer o teste do robô Por exemplo Euro SD e GBPUSD Que são os pares mais voláteis aí, né? Que são os pares que eu mais uso Que eu mais indico vocês Então tá aqui, ó GBPUSD Tem o Euro SD Tem todos aqui Qualquer par de moedas Vocês podem encontrar Aqui, tá pessoal? Nessa parte do Centro Histórico Então vamos usar aqui como exemplo O Euro SD O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o download De todo o histórico De operações passadas Nos gráficos passados Nesse par de moedas Então você vai selecionar O par que você quer fazer O download E clicar aqui, ó Download, tá? Vai demorar um pouco Porque é só um É um arquivo muito grande, tá? Pessoal, demora Mas é muito importante Eu vou explicar pra vocês O porquê disso Se você selecionar também GBPUSD Tanto faz, tá? Qualquer par de moedas Você pode fazer isso E vai clicar em Download Feito isso Você não precisa mais baixar Nunca mais, tá pessoal? Enquanto tiver instalado Esse MetaTrader No seu computador Você não precisa mais Fazer o download Desse par de moedas A não ser que daqui Um ano Dois anos Você queira baixar novamente Aí os arquivos, né? Porque aí você perdeu Os últimos arquivos Dos últimos meses Então você faz o download Novamente, tá? Então aqui no caso A gente pode fazer o download Do EuroSD Ou do GBP Qualquer par Eu não vou fazer o download Porque eu já tenho aqui, tá? Eu já tenho do EuroSD E do GBPUSD Aqui no computador O restante eu não tenho Porque eu não estou Fazendo o backtest Nesse momento Nos outros pares, tá? Então é isso Você seleciona o par Que você quer utilizar Aí no backtest E clica em Download Pra baixar o histórico Desse par, tá pessoal? Depois é só fechar aí Então agora a gente vai Pra parte do backtest A gente vai clicar Aqui em cima, pessoal Nessa lupa Abaixo de gráficos Aqui tem aqui, ó Examinador de estratégias Ou clicar em Ctrl R Então eu vou clicar aqui Vou fechar essas abas aqui Que é pra não atrapalhar, tá pessoal? Então aqui é a parte do backtest Normalmente Quando você baixa aí O MetaTrader Vai fazer o backtest Pela primeira vez Ele vem assim, ó Ele vem mais ou menos isso, ó Então você não consegue enxergar aí Os outros parâmetros aí Pra configurar Então é só você arrastar, tá? Vem aqui, ó Arrasta pra cima Então você consegue ver aqui, ó Tem que parecer dessa forma, pessoal Então aqui tem, ó Consultor Você pode fazer isso com indicador E o consultor é pra robôs, tá? No vídeo aqui a gente vai fazer Como consultor Que é com os robôs Nesse outro campo Você seleciona o robô Que você vai fazer o backtest Por exemplo, aqui eu vou selecionar O AF Invest Tá? Dou dois cliques em cima Já apareceu aqui o AF Invest Aqui a gente seleciona o ativo, tá? Que é o par de moedas Nesse caso aqui eu vou usar o Euro SD Porque eu já baixei aqui o histórico dele E aqui na parte de modelo Ele vem aqui em cada tique Tem pontos de controle E tem apenas abertura do preço Isso aqui, pessoal Indico vocês deixarem cada tique, tá? Porque ele vai fazer o backtest Detalhadamente Cada vela do gráfico, tá? Por isso que é muito importante Você baixar ali o histórico Porque ele vai te dar o histórico De anos atrás Você pode fazer backtest De 5, 10 anos pra trás, por exemplo Se você não baixar o histórico Ele não vem com todas as velas, tá? Vem faltando Que depois no final ali Do resultado do robô Vou mostrar pra vocês porquê Tá? Que vem faltando Que ele não dá 100% ali Do resultado no backtest E também Se você colocar aqui, por exemplo Em apenas aberturas do preço Então ele vai fazer um backtest Apenas no começo e no final das velas Também não é interessante Então a gente quer aqui um detalhe mesmo Um resumo, né? Do que aconteceu no gráfico passado O backtest, ele te dá o resultado Do que aconteceu no gráfico passado Então ele te dá as informações Do que poderia acontecer com aquele robô No gráfico passado Então ele te dá um resultado Te dá o máximo de rebaixamento Te dá o lucro que poderia ter feito Então com isso Você consegue ter uma noção Da forma que o seu robô Vai operar no mercado financeiro Daqui pra frente, né? No mercado real Ou numa conta demo Que é a mesma coisa, tá pessoal? Conta demo Conta real É o mesmo mercado O que muda É que na conta demo Você não saca os seus lucros, tá? É só pra você testar E na conta real, sim Você saca Ou pode perder todo o seu capital, né? Porque isso aqui é um mercado De altíssimo risco Então eu indico vocês deixarem A cada tick E tá faltando aqui O modo visual, pessoal Acho que eu preciso arrastar Um pouco mais pra cima Tá aqui, ó Modo visual O modo visual É pra na hora que você clicar Em iniciar Pra fazer o backtest Você consegue visualizando Aqui as entradas do robô Isso é muito importante, né? Acho que todo mundo quer ver A estratégia do robô Ver ele operando ali, né? Então é sempre legal A gente deixar aqui Modo visual clicado Use data clicado Então você vai colocar O período do backtest Período inicial Por exemplo aqui Ah, eu quero colocar Dois anos Então você clica aqui na data Você vai lá Aqui em cima você seleciona o ano Tá, ó 2021, 2020 2019, por exemplo Né? E seleciona aqui o mês A data certinho Você pode colocar aqui Em hoje também Pra fazer o backtest Só na data de hoje Ou às vezes no mês passado Eu vou fazer aqui Só apenas um mês, tá? Pro vídeo ficar mais rápido Mas vocês podem fazer aí De um ano Dois anos Cinco anos Isso vai da preferência De cada um aí, tá? Então eu vou utilizar aqui, ó A gente está no mês de abril, né? Esse vídeo estou gravando Mês de abril de 2021 Vou utilizar aqui Apenas mês de março, tá? Então eu vou colocar aqui Dia 1º de março Já está aqui, ó Como é em inglês Aqui o MetaTrader Está ao contrário, tá? Então tem aqui, ó Mês 3 Dia 1, tá? 2021 Para, tá? Qual data que você quer fazer Dessa data até qual? Normalmente eu clico aqui E deixo selecionado Hoje, tá? Nos dois campos aqui, ó Em cima e embaixo Hoje Aqui nessa parte A gente seleciona O time frame, tá? Normalmente eu começo Os backtestes usando H1, tá? Depois você pode Testando em M30 Em M15 Então você vê Qual fica melhor ali Qual rebaixamento Fica menor Qual dá mais lucros Qual time frame O robô faz mais entradas Então isso vai dar Estratégia de vocês, tá, pessoal? E aquilo que eu falei Nos outros vídeos Quanto maior o time frame Maior a assertividade do robô, tá? Como eu falei pra vocês Dos indicadores lá atrás Robô é a mesma coisa, tá, pessoal? Quanto maior o time frame Ele vai fazer menos entradas E vai ser mais assertivo, tá? Menor o time frame Ele vai fazer muito mais entradas E você está correndo o risco De ele errar muito mais, tá? Então vai de cada um aí Da preferência de cada um Aqui na parte de spread Ele vem sempre em spread atual Então se você vai fazer O backtest com o mercado aberto, tá? De segunda a sexta-feira Então é interessante Deixar aqui mercado atual Porque ele utiliza O spread daquele momento Na corretora, tá? Se você for fazer aí Um teste no sábado No domingo Com o mercado fechado Então se você sabe ali Que o spread ali do parque Você vai utilizar o backtest Ele chega ali no máximo a 10 Então você coloca aqui 10, tá? Final de semana você deixa assim Porque se você deixar no spread atual Ele vai ficar num spread muito alto Porque quando o mercado fecha O spread dos pares de moedas Fica muito alto Porque o mercado está fechado, né? Então, final de semana Você seleciona o spread De segunda a sexta Você deixa no spread atual, ok? Aqui é onde você vai configurar o robô, tá? Isso aqui é o principal Que é propriedades do expert Aqui nessa parte Você não precisa mexer em nada, tá, pessoal? Você mexe apenas no tamanho da sua conta Que você vai fazer o teste, tá? Então se você tem ideia De começar um mercado aí Com, por exemplo, mil dólares Cinco mil dólares Quinhentos dólares Então você coloca aqui o capital Que você pretende começar, tá? Porque você vai ter uma noção real Daquilo que você poderá ter Com as suas operações, tá? Mas aí vai de cada um Eu gosto de colocar sempre Dez mil dólares Porque aí eu vejo ali O rebaixamento do robô Eu vejo o lucro dele Aí eu vejo O tamanho da conta Que aguentaria Esse robô, tá? Então eu vou fazer um teste aqui Com dez mil Aqui em entradas É a mesma configuração Que tem aqui no robô, tá, pessoal? É as mesmas configurações Então normalmente Quando eu vou fazer um backtest Eu deixo do jeito Normal do robô, tá? Do jeito original Depois eu vou modificando Eu vou ali diminuindo O martinguei do robô Às vezes eu diminuo a entrada Às vezes eu aumento a entrada Então você vai sentindo Conforme o robô vai fazendo o backtest Você vê o máximo de rebaixamento dele Que é aquela dica Que eu falei pra vocês No início do vídeo Você vai ver o limite do robô Então normalmente Eu deixo da forma original do robô Pra depois eu ir alterando, tá? Então aqui eu não vou mexer em nada Por enquanto Aqui em otimização Eu não mexo em nada também, tá, pessoal? Tem gente que gosta de mexer aqui Mas eu não mexo, tá? Eu mexo apenas aqui Nas configurações do robô O legal é a gente não complicar muito, tá, pessoal? Porque já é muito complicado, né? Porque é muitas informações no robô Então quanto mais a gente mexe Mais complicado fica A minha intenção aqui É passar o mais simples possível Pra vocês aprenderem A utilizar os robôs aí E ter consistência, tá? Então aqui como eu não vou mexer em nada Eu vou clicar em OK Aqui nessa parte tem Propriedades do ativo Então a gente não Não precisa mexer em nada aqui Tá? Eu vou deixar aqui na forma original É... Abrir gráfico Já tá aberto aqui Modificar o expert Também a gente não vai mexer Também E aqui em otimização A gente não precisa deixar clicado, tá? E é só clicar em Iniciar Já vai começar o backtest Você pode mudar aqui O template também, tá, pessoal? Porque ele vem desse jeito Você pode vir aqui, ó Clicar em velas Pode aumentar Diminuir Vou colocar aqui o template Das nossas aulas Então tá aqui, ó Então o robô já começou a fazer as entradas aí No backtest, tá? Então ele começou lá do período que eu coloquei Eu coloquei de fevereiro até a data de hoje Então ele já começou ali, pessoal Então aqui nessa parte de visualização Você pode acelerar Ou diminuir aqui a velocidade do backtest, tá? Aqui ele está no máximo Então ele tá fazendo o backtest ali bem rapidinho Então você já consegue ver Qual que é a estratégia do robô Se ele é um robô que faz martingale Se é um robô de grid Que é aquele robô que faz várias entradas por dia Se é um robô de scalping Que ele faz uma entrada Já sai rápido do mercado Então é um backtest que vocês vão sentir isso, tá? Se você tiver aí com pressa Se quiser já acelerar o backtest Já ir pro final mais rapidamente É só clicar em ir para, tá? Eu vou clicar aqui pra vocês verem Ele já para aqui o gráfico E vocês podem ver aqui que essa barra verde Começa a andar mais rápido, tá? Então o backtest ele vai terminar mais rápido Aqui embaixo, pessoal Tem configurações, tá? Que é essa parte que a gente já configurou Aqui tem resultados Que são as operações que o robô já está fazendo Que ele já fez, né? Aliás Então tem aqui, ó Lote inicial, né? 0.01 Se você arrastar aqui pra baixo Você vê todas as entradas do robô Até agora ele não fez nenhum martingale Ele tá entrando tudo em 0.01 Então a gente já consegue observar isso Ó, agora já tem aqui o martingale Ó, 0.02 Já começou a fazer ordens mais altas Ó, 0.03 Então depois no final do backtest Você consegue observar tudo isso aqui, tá? As entradas que ele fez, ó Lucro O saldo da conta atual Você consegue ver quando tem perdas Também quando o robô perde Por exemplo aqui, ó Menos 5.42 dólares Então a sua banca atual ficou nesse valor Então é como se o robô estivesse operando agora, tá? Você pega aquele resumo do mercado passado Faz o backtest Então ele já te dá o resultado De como seria aquele período, tá? O backtest é pra isso A gente faz basicamente um raio-x Do mercado passado E a estratégia do robô, tá pessoal? Seguindo aqui Tem a parte de gráfico Então aqui a gente vê o gráfico, tá? Das operações que o robô está fazendo Nesse momento no backtest Essa linha mais forte Que é essa linha azul É a nossa conta O tamanho da conta que está nesse momento Essa linha mais fina A linha verde Que é o rebaixamento, tá? Então quando você vê que a linha distancia mais É porque teve um rebaixamento Nessa parte aqui A gente consegue ver o saldo da conta Então tem aqui A gente começou com a conta de 10 mil No backtest Então a gente vê que ele já está lá em cima Então já está no lucro E o rebaixamento já chegou aqui Que vê o máximo que ele chegou Foi aqui nessa parte, né? Só vê aqui, ó Mais ou menos 9.968 Mais ou menos Foi logo no início, né? Então ali é normal acontecer isso Então a gente está vendo aqui Que nesse momento O rebaixamento da conta está descendo Tá vendo, pessoal? Já está com menos de 10 mil Só que como que é um robô de Ele faz martingueio, né? Faz dobras, né? Que é o AF Invest Apesar que esse robô tem 5 estratégias, tá, pessoal? Ele é muito bom Ele trabalha com 5 indicadores aí MACD Ele faz Médias móveis Ele faz ali Entradas no cruzamento Ele usa 5 indicadores, tá? Então são 5 estratégias E além, claro De fazer essas dobras aí Que é o martingueio Então Provavelmente Que no passar do tempo Ele vai recuperar aqui, tá? Então é só aguardar Vamos ver aqui Está no meio aqui ainda Do backtest Então aqui tem a parte de relatório Isso aqui vai sair só no final, tá, pessoal? Na hora que terminar o backtest A gente vai vir aqui no relatório Aí aqui sim A gente vai ver o resultado O máximo de rebaixamento Quanto que ele fechou no negativo Quanto que ele fechou no positivo É a porcentagem De rebaixamento Que ele fez na conta A porcentagem de lucro Que ele deu Então vai aparecer somente no final E aqui nessa parte do diário Ele mostra tudo o que aconteceu Nos dias do backtest, tá? Isso aqui também é uma coisa que Eu não fico olhando, tá, pessoal? O importante é que a gente preparar o robô Com os lotes iniciais Olhar aqui nessa parte de resultados, né? O gráfico também acompanhar aqui Se o rebaixamento não fica muito longe E, claro, o final do backtest Analisar o relatório, tá? Então, basicamente é isso, pessoal Vou dar uma cortada aqui no vídeo Para esperar aqui o backtest terminar Aí eu volto Mostro para vocês O resultado desse robô E faço mais alguns outros backtest Para vocês entenderem a diferença De um robô para o outro Para os backtest E no final Dou uma conclusão para vocês O tamanho de uma conta ideal Para cada robô Que eu estou usando como exemplo Nesse vídeo, ok? Então, já volto Bom, pessoal Terminou aqui o backtest Demorou mais ou menos Uns 20 minutinhos, tá? Para fazer aquele período De dois meses Se você colocar É um período de anos Vai demorar horas, tá? Para terminar o backtest Claro que você A qualquer momento Você pode encerrar o backtest Clicando no botão parar, tá? O mesmo botão que quer iniciar Você pode clicar em parar Então, como eu falei para vocês Sobre esse robô Ele tem cinco estratégias Eu falei que ele operava também Com médias móveis, né? Mas na verdade não é Ele opera com dois RSI, ó RSI aqui RSI aqui Estocástico CCI E o MACD Então, ele opera com cinco estratégias Esse robô Então, vamos olhar agora o relatório Para passar para vocês aqui Como que vocês analisam O resultado de um robô Então, tem aqui, ó Nessa barra, pessoal Mostra aqui Quantos erros deu no gráfico Está vendo que teve oito erros apenas? É porque eu fiz aquele download histórico Lá que eu ensinei para vocês Antes do backtest, tá? Se você não fazer aquele download Ele vai dar muito mais erros, tá? Então, ele não vai fazer o backtest Não vai fazer as análises No mercado total Ele vai deixar várias e várias Velas aí Sem fazer análise, tá? Então, aqui no caso Ele teve apenas oito erros, tá? Tem vez que dá zero erros, tá? Então, aqui tem Depósito inicial No caso foi Dez mil dólares, né? Que a gente colocou Para fazer o backtest Aqui tem o lucro total Ele deu um lucro No período desses dois meses, né? De backtest Quatrocentos e quarenta e oito dólares Lembrando vocês Que isso aqui não é garantia de nada, tá? Que os próximos meses Vai ser igual Ou vai dar mais ou menos Isso depende muito do mercado, tá, pessoal? Isso aqui é um resultado de gráficos passados, tá? Não quer dizer que no futuro vai ser a mesma coisa É para vocês terem uma ideia Como eu falei para vocês Isso aqui é para a gente ter uma noção De como o robô se comportaria no mercado Então, seguindo aqui, ó Lucro bruto Ele teve mil e setecentos e doze Perda bruta Mil e duzentos e sessenta e sete Deu esse resultado aqui, né? Que é o líquido de quatrocentos e quarenta e quatro Aqui que é onde a gente vê O importante do robô, tá, pessoal? E aqui que chega aquela parte Que eu falei para vocês Que é importantíssima Que é a parte que você vê O máximo Que o robô chega, né? Que é o limite máximo desse robô Então, se aqui ele fez dezesseis por cento de rebaixamento, né? Que é o máximo que ele ficou ali negativo Numa conta de dez mil Quer dizer que ele ficou em mil seiscentos e trinta e nove dólares Em negativo no máximo Aqui nesse período de dois meses Usando lotes de zero ponto zero um Quer dizer que uma conta de mil dólares Não aguenta, pessoal Não adianta Se você colocar uma conta de cinco mil dólares, por exemplo Aguentaria Só que você ia passar muito sufoco aí, né? É por isso que eu falo para vocês É sempre, no mínimo, três vezes mais Do que o rebaixamento que você fez o teste, tá? O seu capital inicial A sua banca Tem que ser, no mínimo, três vezes mais Do que o rebaixamento máximo Que o robô obteve no backtest Lembrando que eu fiz de apenas dois meses, tá? Isso não quer dizer nada O interessante é fazer um ano, dois anos Para você ter uma ideia melhor Do robô que você vai utilizar, tá, pessoal? Aí entra aquela história O pessoal cata aí Vários e vários robôs aí nos grupos Nos canais aí no YouTube Testa só um dia Já acha que o robô é bom Já coloca na conta real E perde Depois vai lá Deposita mais dinheiro na corretora Pega um outro robô Fala, não Esse é o top Vai lá Coloca na conta Quebra de novo É por isso Porque o cara não faz esse teste Ele não vê o máximo de rebaixamento do robô Ele não vê o limite desse robô Então isso é importantíssimo, pessoal Então aqui, ó O restante dessas outras informações Eu não analiso, tá? Não vem muito ao caso aí Então o mais importante mesmo é isso Você vai ver a perda do robô O lucro do robô O lucro líquido aqui do robô E o rebaixamento dele, tá? Então, nesse caso aqui Se você quer utilizar esse robô com mil dólares Fala, não Eu gostei Eu quero utilizar com mil dólares O que eu posso fazer Para usar esse robô? Você pode vir aqui em configurações Vai lá nas propriedades aqui do robô Nos parâmetros dele Pode diminuir a entrada inicial No caso aqui ele está entrando com 0.01 Já é o mínimo Então não tem como diminuir isso Você pode diminuir o martingueio do robô Se ele está em 1.44 Tenta colocar aqui em 1.2 Que seria 1.20, né? Aqui também, ó Vocês tem que colocar aqui a sequência, tá? Se tiver várias sequências aqui de... Acima do valor que você quer colocar Você configura tudo, tá, pessoal? Então aqui tem 1.20, 1.20 O restante aqui não precisa mexer Aí eu clico em OK E faço mais um teste Então ele vai fazer mais uma vez o teste, né? O backtest Só que agora com o martingueio menor Então provavelmente ele vai ter um rebaixamento menor E um lucro menor também, tá, pessoal? Quando você diminui o martingueio do robô Você pode ver que ele tem essas linhas vermelhas aqui Que é o take do robô, tá? O take profit Onde ele tem que tocar para fechar no lucro Quando você coloca o martingueio mais baixo Essa linha vai ficar mais distante, tá? Porque ele tem que fazer um lucro maior Para bater ali no take profit Então vai demorar mais para fechar as operações Então naquele período vai ter um lucro menor também, tá? Isso tudo que eu estou falando, pessoal Às vezes parece muito complicado Mas é o que eu falo Testem Usem bastante a conta demo Façam bastante backtest Que assim vocês vão começar a aprender A estudar essas estratégias dos robôs, tá? Então é mais é na prática mesmo E do dia a dia Então aqui ele já está fazendo backtest Pode trocar aqui o template Como eu falei para vocês, tá? Eu vou encerrar aqui, tá pessoal? Para não ter que cortar aqui Eu tenho que esperar mais 20 minutos aqui Para terminar o backtest Acho que vocês já entenderam como que funciona, né? É só diminuir o martingueio Que ele vai diminuir as entradas do robô Por exemplo aqui, ó Ele está fazendo entrada 0.01 Ele vai demorar aqui para fazer a dobra, tá? Se na outra, outro backtest Ele deve ter feito umas dobras maiores Que eu acabei não mostrando para vocês Nesse jeito aqui Em 1.2 de martingueio Com certeza As dobras vão ser muito menores E claro Que o lucro também vai ser menor, tá? Uma dica para vocês, pessoal No caso aqui desse robô Eu estou operando aqui, né? Fazendo backtest em H1, tá? Esse robô Eu indico ele usar em M1, tá pessoal? É um robô que funciona muito bem em M1 Depois vocês podem fazer o backtest aí Colocando em M1 O martingueio ali em 1.2 Lote inicial de 0.01 Aí você vê ali O limite desse robô Tá? O máximo de rebaixamento que ele teve O lucro que ele teve Aí você vai ter uma noção Do tamanho da conta Que você pode usar esse robô Uma outra dica também, pessoal Se você está usando 0.01 Você fala, não, tá pouco Quero usar 0.05 A minha conta está mais ou menos grande ali Então aguenta Você pode também diversificar Em outros pares de moedas também Em vez de você usar 0.5 Em apenas um par de moedas Você pode colocar, por exemplo 0.02 no EURUSD 0.01 no GBPUSD 0.01 no USDJPY 0.01 no CADUSD Então você diversifica Em outros pares de moedas, tá? Porque o que acontece? Tem dias que um par Está andando mais do que o outro Está com uma volatilidade maior Então tem dias que não vai dar muito lucro Em um par E você tem lucro em outro par Então vai diversificando as entradas O mesmo acontece com o rebaixamento também Pode ser que um par de moedas O rebaixamento esteja mais alto Em outros pares mais baixos, tá? Então vocês podem testar essas estratégias Como sempre falo aqui no canal Pelo menos um mês em uma conta demo Depois que você testar no backtest Fazer vários testes Aí você coloca em uma conta demo Testa bastante Para depois colocar em uma conta real, tá pessoal? Não caiam na armadilha do lucro alto Achar que vai ficar rico com o robô, tá? Não existe o robô milagroso, tá pessoal? Então aqui eu vou clicar em parar Já vou dar uma parada aqui no robô Então aqui na parte de gráfico Ele já mostra que parou aqui o gráfico Parte aqui de relatórios Como eu parei o robô bem no início Então não teve lucro aqui ainda Está aqui até no prejuízo nesse momento Então isso é só um exemplo, tá pessoal? Vamos pegar aqui um outro robô agora A gente pode vir aqui Pode excluir, tá? Quando é o backtest Fica escrito aqui o par que você usou O time frame está escrito visual, tá pessoal? Tem dois aqui Visual e visual Esse foi o que eu fiz de dois meses E esse foi o que eu fiz agora Que eu parei, tá? Então posso clicar em cima E fechar os dois aqui Vamos fazer um backtest De um outro robô agora aqui Vamos pegar aqui por exemplo Lá o Thanos, né? Dois cliques em cima Então já apareceu aqui o robô Aqui a gente vai deixar o mesmo período, tá? Não vou colocar período maior não É só para a gente usar como exemplo aqui Modo visual, ok H1 Normalmente eu uso ele em H1 Vou colocar aqui em spread atual Porque o mercado está aberto ainda nesse momento Propriedades Vou mostrar aqui para vocês Dar uma dica aqui, ó Ele vem aqui, pessoal Em ordem lot size, tá? Que é o lot inicial 0.01 O martingale dele Ele aqui está em 1.1 Porque é o que eu estava testando aqui Vou até resetar Então está aqui, ó Ele vem lot inicial 0.10 Que é aquilo que eu falei para vocês Na instalação dele aqui, né? Então a gente vai trocar aqui Usar tudo em 0.01 O que eu sempre indico, pessoal Backtest Comecem com 0.01 Aí se você ver que ele está tranquilo O rebaixamento está bem baixo mesmo Você usa lotes maiores, tá? Vai testando com lotes um pouco maiores Até chegar no ponto que você fala Bom, está bacana aqui O rebaixamento não está tão alto A minha conta Que eu estou pretendendo utilizar Vai aguentar, né? Que é um... O que eu falo para vocês É sempre ali um rebaixamento De 30% da conta No máximo, tá? Não deixem passar disso Em backtest Porque ele já começa a ficar mais agressivo O robô, tá, pessoal? E o martingale dele aqui Ele vem em 1.5, tá? Que ele fica mais agressivo Ele fecha as ordens mais rápido Porque o take profit dele Fica mais curto, né? Por causa do tamanho Dos lotes Que ele vai fazendo as dobras Eu indico aqui usar 1.2, tá, pessoal? Mas vocês testem aí, tá? Isso aqui é só uma dica O vídeo aqui é para vocês testarem Tá? Para vocês aprenderem a fazer os backtest Então aqui eu estou usando 1.2 no dia a dia Aqui nas minhas operações Mas vocês podem testar de outras formas aí também Aí você clica em OK E já dá o iniciar aí Então ele já começa a fazer o backtest A gente pode vir aqui no template Então ele já começou Tá vendo que ele é um robô que abre bastante ordens, né? Que ele é um robô de grid E ele faz ordens também De acordo com a tendência, tá, pessoal? Então ele abre dos dois lados Ele vai abrir um número maior de ordens Contra a tendência E vai abrindo algumas a favor Então ele vai lucrando Mesmo com o rebaixamento alto Ou algum rebaixamento que tiver na conta Ele faz alguns lucros durante o dia Assim, porque ele abre dos dois lados, tá? É um robô bem interessante, pessoal Eu gosto muito desse robô aqui Inclusive tem alguns vídeos Sobre ele aqui no canal Acho que tem uns três vídeos aí Teve um vídeo lá que eu mostrei O lucro que eu fiz com ele em três meses Depois eu mostrei uma outra configuração E eu fiz um vídeo também mostrando Que eu quebrei uma conta com ele Por que eu quebrei essa conta, pessoal? Porque eu saí do gerenciamento Eu quis arriscar Como eu opero em várias contas Eu arrisquei em apenas uma O robô foi fazendo um lucro bem alto Eu comecei com uma conta lá de 3 mil dólares Quando ele passou de 10 mil Eu fui aumentando as entradas do robô Como se fossem juros compostos Só que eu aumentei muito as entradas Eu deveria ter deixado da forma que estava lá no começo Eu estaria operando até hoje com o robô naquela conta Já estaria aí com uns mil por cento de lucro Já naquela conta, mas não Eu quis aumentar muito as entradas do robô Aí foi dobrando, dobrando Um certo dia e quebrou aquela conta Tem um vídeo aí que eu mostro isso Então é isso, pessoal Está fazendo o backtest aqui do outro robô Vocês viram ali que praticamente Não muda muita coisa As configurações que a gente faz o teste Vou dar uma parada aqui Vou mostrar aqui para vocês o gráfico dele antes Está vendo que o rebaixamento dele Acompanha a conta Porque eu coloquei um martingueio mais baixo Então ele não fica com o rebaixamento muito alto Então dessa forma é mais difícil de quebrar uma conta Mas é lógico Faz o backtest aí primeiro Vê o rebaixamento dele E vê se sua conta aguentaria, pessoal Não chega colocando o robô na conta Só porque eu falei que eu uso ele em martingueio 1.2 Que eu gosto muito do robô Que você vai colocar em uma conta de mil dólares 500 dólares Não adianta, pessoal Porque quebra mesmo Coloque em uma conta cent Se você não tiver muito capital Certo? Eu vou parar o backtest aqui Então aqui ele já mostrou Olha lá, RSI Mas esse robô não utiliza Ele tem aqui o RSI dele, tá? Mas ele não utiliza Essas estratégias de indicadores, tá, pessoal? Porque ele é um robô de grid Então ele não tem estratégia Ele só vai abrindo as ordens, tá? Ele não analisa nada Não faz análise nenhuma Mas é matemático mesmo esse robô Mostrar aqui pra vocês nos relatórios Olha, ele começou com 0.01 Aqui, ó No máximo que ele fez aqui, ó Até o momento que eu parei, né? Foi 0.04 Então ele não fez umas dobras muito altas, né? Porque eu utilizei aquele martingueio 1.2 E o original dele era 1.7, né? Se eu não me engano O relatório aqui dele, tá? Teve aqui também 8 erros Então teve essa perda Porque eu não esperei terminar, tá, pessoal? Então ele tava operando ainda Não deu tempo de recuperar aquela perda Que tava no momento Então acabou ficando aqui no negativo Nesse backtest Porque eu tô fazendo um vídeo aqui mais corrido, tá? Pra não ficar tão grande o vídeo Mas vocês tem que fazer o backtest aí com mais calma Coloca um período maior ali De um ano, por exemplo Vem aqui, ó Na data, coloca de um ano pra trás Por exemplo, janeiro de 2020 Até a data de hoje Aí você vai ter ali um relatório mais confirmado, né? Uma análise melhor aí do robô Então essa aqui é a parte do backtest, pessoal Acho que deu pra vocês entenderem, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí Deixem nos comentários desse vídeo Que eu respondo vocês Ou entrem nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram lá Que diariamente tem Pessoas lá Conversando sobre as estratégias Sobre robôs Sobre o mercado No dia a dia Enfim Qualquer dúvida aí Pode comentar aqui abaixo Que eu respondo assim que possível, tá? Porque ultimamente o YouTube Não está me trazendo Todas as notificações De comentários nos vídeos Mas todos que eu vejo Eu tento responder É o máximo possível, tá? E também tem um grupo aí no Telegram Que eu indico vocês entrarem Vou fechar aqui a parte do backtest, pessoal Posso clicar aqui no xzinho Posso fechar Vou abrir aqui as abas Novamente, tá? Tem algumas ordens aqui abertas Porque eu instalei o robô aqui, né? Mostrei pra vocês Vou fechar aqui o visual, né? Que foi o backtest Então tem aqui os três robôs Instalados, tá? Pra fechar o vídeo Eu vou instalar mais uns três robôs aqui Pessoal, diferentes Pra gente comentar um pouco Sobre os parâmetros deles, tá? Que às vezes está com um nome diferente Vamos pegar aqui, então Deixa eu abrir aqui os pares de moedas Vamos abrir mais um par de EURUSD Vocês podem abrir quantos pares repetidos quiser, tá, pessoal? Às vezes a pessoa acha Ah, eu já abri um EURUSD aqui Então eu não posso abrir mais um Tem que abrir outro par Não, pode abrir quantos quiser aqui, tá? Não tem problema Pode, por exemplo, usar cinco robôs no EURUSD Então você abre cinco abas no EURUSD aqui embaixo Instalar um robô em cada aba, tá? Então vamos lá Voltando aqui Vamos fazer a instalação Janela do gráfico É, eu já tinha instalado um, né? Vamos fechar um aqui Colocar aqui o template Vamos instalar aqui, por exemplo Esse, vamos ver aqui Esse EACOREFX Vamos colocar ele aqui Aqui, ok Permitir negociação real Entradas Vamos ver aqui Onde que estão as entradas dele E o martingueio desse robô Tá vendo que tem bastante parâmetros aqui, né, pessoal? Então a gente tem que ficar bem atentos a isso Normalmente quando tem aqui Esse 0.01 0. alguma coisa Que já é o lote Então tem aqui, ó, lotes Então o lote inicial desse robô é 0.01 Vamos procurar aqui Se ele tem martingueio, né? Então não dá pra saber aqui Pelo nome Se é um robô de HEAD Se é um robô de GRID Se é um robô que faz scalping, né? Se é um robô que trabalha aí Com indicadores Take aqui dele tá zerado Vamos ver se tem algum Algum parâmetro aqui Que fala sobre martingueio dele Quando não tem, pessoal É somente fazendo o backtest mesmo Pra saber qual que é a estratégia do robô, tá? Vamos fazer o seguinte Vamos colocar ele aqui no backtest Que eu já falo agora pra vocês Como que esse robô trabalha Que assim vocês também tem uma Uma noção de como testar os robôs, tá? Então é o COREFX Vou dar até um ok aqui Deixar ele funcionando já Vou voltar aqui no backtest Vou vir aqui selecionar ele É a COREFX Dois cliques Vou fechar essa aba Fechar tudo aqui Pra ficar melhor a visualização Então vamos fazer aqui Então vamos fazer aqui o teste dele No EURUSD, tá? No modo original Não vou mexer nada Nas configurações do Expert aqui, tá? Banco inicial de 10 mil Beleza Dar o iniciar Já vou colocar aqui o Nosso template Já começou a fazer as entradas ali Deixa eu dar um zoom aqui Para fechar essas ordens no positivo Deixa eu clicar aqui em IR PARA Vamos ver se ele termina mais rápido Esse backtest Tem robôs que é mais rápido, tá pessoal? Faz menos entradas Ele é mais rápido o backtest Ou às vezes até robô Que faz mais entradas também O backtest fica mais rápido Como eu utilizei aquele download Histórico lá dos gráficos, né? Então acho que é por isso Que está demorando mais também Porque ele faz uma análise maior Do mercado passado, né? Então aqui a gente consegue analisar As entradas do robô, tá? Bem interessante, né? Porque o gráfico está subindo bastante A linha azul Que é a linha da conta, né? Que é o saldo da banca E até o momento não teve rebaixamento, né? Que é essa linha verde Quando está para baixo da linha azul É porque o rebaixamento está bem Bem abaixo, né? E quando está acima Porque está no lucro maior, né? Do que a conta mesmo A conta inicial, né? Então ele está rodando aqui Vamos ver se vai demorar muito Acho que vai demorar muito aqui, tá pessoal? Vamos analisando aqui o resultado dele Enquanto isso, ó O máximo que ele fez aqui de entradas Foi 0.02 até o momento, tá? Então é um robô que não é muito agressivo Até nas entradas iniciais dele, né? Na configuração original do robô Ele não vem muito agressivo, né? Então às vezes é interessante Usar aí um valor de lote maior Nesse robô, né? Dependendo do tamanho da conta Então é isso que eu falo para vocês, pessoal Testem Faz aí o backtest Terminando o backtest Vem no relatório Vê aquela porcentagem máxima de rebaixamento E vê se a sua conta vai aguentar Tá? Então é isso que a gente tem que fazer, pessoal Vamos dar um parar aqui no robô A gente já viu que ele trabalha É um robô de grid, né? Ele faz muitas entradas E não é Lotes tão agressivos, né? A dobra dele não é muito alta Então tá aqui, ó A gente não conseguiu ter lucro ainda aqui Porque não terminou o backtest Tem que esperar terminar tudo Para a gente ver o lucro do robô Porque quando a gente termina Que a gente para o robô no meio, né? Para o backtest no meio Ele para no meio da operação Então a maioria das vezes ali Está com rebaixamento, né? Está em negativo na conta Então beleza Vamos fechar aqui Vamos abrir aqui novamente A gente já fez a instalação Pode fechar aqui o gráfico do backtest Vou instalar aqui mais um Mais uns dois robôs aqui Para a gente fechar o vídeo, tá? Vamos pegar aqui o SDJPY como exemplo Template Vamos pegar aqui mais um robô Vamos pegar esse Cetca Red Que é um robô que trabalha com red Tipo o Thanos mais ou menos, tá? Sobre, comum aqui já está ativo Entradas Vamos ver aqui onde que está Aqui, ó Já achei Valor de entrada dele, ó S-minimum lot, né? Que é o mínimo lot que o robô vai começar Então ele vem 0.01 também Aqui 1.4 Com certeza é o martingueio dele Está vendo? Que é o S-multi Deve ser o múltiplo, né? Às vezes tem robô que vem escrito Multipler Múltiplo Nessa forma aqui ele está em S-multi, né? Então a gente já sabe que o martingueio dele está aqui Que é sempre 1 ponto alguma coisa, né? 1.4 aqui, por exemplo, nesse robô Então a gente testa ele Faz o backtest Como ensinei vocês Sempre em 0.01 Vê se está muito agressivo Você pode diminuir aqui O martingueio dele Pode mexer também no time frame, né? Do robô No backtest Você achou interessante Aí você vem aqui Na parte de Da conta demonstrativa de vocês, né? A parte de teste Diminui também o time frame Se for o caso Ou aumenta Então é isso que vocês têm que fazer, pessoal Testem o robô Na conta demo primeiro Coloquem ele Para fazer o backtest, tá? Aí vocês vão analisando ali O limite do robô Aí vocês vão ter uma ideia Das configurações O tamanho ideal da conta E aquilo que eu falei para vocês Sempre pensem a longo prazo, tá? Não adianta querer buscar A pessoa fala muito Aí eu busco 20% Aí eu busco 30% Eu busco 5% por dia Esquece isso, pessoal Esquece Primeiro vocês têm que pensar Em proteger a conta de vocês, tá? E depois pensar no lucro E sempre a longo prazo Se você, por exemplo Todo mês fizer 3% que seja Lá no final do ano Com certeza absoluta Você vai ter um capital Um rendimento muito maior Do que você teria Em uma poupança Ou nesses tesouro direto Selic da vida aí, né? Esses fundos de investimento Que tem aí no país, né? Com certeza O investimento No Forex Com o robô Buscando uma porcentagem Mais baixa, né? Depois de testes E mais testes, né? Você vai ter um lucro Bem considerável No final do ano Ou 2 anos 3 anos Aí vai de cada um, né? Vamos instalar mais um robô Aqui só para finalizar, pessoal Vamos pegar aqui O Audio SD Como exemplo Templates Beleza Vamos pegar aqui Vamos ver aqui Esse Grail Gold Tá? Que é um robô aqui Indicado para o Shao SD Mas pode usar Em outros pares também Tá, pessoal? É só testar, tá? Se ele funciona bem No Shao SD Que é um Um par de moedas lá Que é muito volátil Aí Bem mais volátil Ainda do que o O Euro SD Só que o spread Dele é altíssimo, tá? Por isso que eu até Dei uma parada De operar nesse par Por causa do spread Muito alto Então se o robô Funciona bem No Shao SD Com certeza Ele vai funcionar melhor No Euro SD No GBP SD Então vocês façam Aí o backtest E vocês tirem Suas próprias Conclusões, tá? Então vamos procurar Aqui Onde que é O lote inicial Aqui do robô Provavelmente É aqui 0.01 Tá? Ele vem aqui Em Low LVL Então provavelmente Aqui o lote inicial Ele vem 0.01 Bacana Onde mais? Aqui ele tá em Lotes 200 Quando tem esse número Muito alto Pessoal Provavelmente é um robô Que faz muitas entradas E vai fazendo juros compostos, tá? Ele vai aumentando Conforme a conta A banca vai aumentando O saldo Ele vai aumentando As entradas iniciais também Então quando tem aqui Lotes 200.0 Normalmente É o tamanho Máximo de lote Que ele vai abrir, tá? Então por exemplo Se ele começa com 0.01 E vai tendo lucro Lucro, lucro Passar do tempo Ele vai aumentando As entradas Ele vai aumentando Pra 0.02 Daqui a pouco Ele tá abrindo um lote Dois lotes O máximo é 200 lotes, tá? Mas tomem muito cuidado Com esse tipo de robô, tá pessoal? Só que muitas das vezes Aí é É golpe, tá? É fake O pessoal Eu uso um robô desse Mostrando aí Resultado em backtest Que é pra vender Um robô desse, tá? Então não caiam Nessa armadilha, pessoal Façam um backtest Coloca numa conta demo Aí sim você vai ver Se realmente é interessante Usar esse robô Em uma conta real Testem antes E aquilo que eu sempre falo Pra vocês também, né? Não comprem Robôs muito caros Por aí Tentem procurar Se já não tem Esse robô aqui no canal Se já não tem Esse robô nos grupos Porque o que acontece Tem um programa Que chama Descompilador O que os caras fazem? Eles vão lá Naquele site Onde é vendido Os robôs Que é o MQL4 O site que tem O maior número De robôs Pra venda Os robôs caríssimos Que tem lá Acima de 10 mil reais Robôs de 5 mil Mil reais Tem de vários preços O cara vai lá Pega aquela demo O pessoal deixa Uma demonstração Do robô Pra você fazer backtest O cara baixa Aquela demo Descompila Nesse programa Que ele muda Todo o código E usa Esse robô Pra vender depois Então ele Tira o código Da pessoa Ele tira Aquela senha Que quando você Pega um robô Pago Normalmente A pessoa O dono do robô Libera ele pra você Com um código Que só você pode usar Quando o cara Pega um descompilador Ele vai lá E tira esse código Então ele consegue Vender esse robô Pra outras pessoas Isso aí é uma fraude Na verdade ele tá roubando O dono do robô Não indico vocês fazerem isso Descompilar um robô Mas como na internet Tem muito robô de graça A maioria a gente não sabe Se é feito por alguém E passou de graça Se foi descompilado A gente não sabe Porque a gente sabe Que tem muitos E como a pessoa consegue Descompilar e mudar o código Ele consegue também Trocar o nome do robô Então se você procurar Por um tipo de estratégia De algum robô pago Dá uma olhadinha Aqui no canal Porque com certeza Vai ter esse mesmo robô Aqui Talvez com outro nome Só que com a mesma estratégia Então fica a dica Aí pra vocês Pessoal Então vamos ver aqui Onde que é o martingueio Desse robô Às vezes nem tem Como eu falei No outro robô Então tem aqui Stop loss Tem aqui O final das horas 18 horas Ele para de trabalhar Começa aqui Nas 4 horas No horário do metatrader Mas isso aqui A gente não mexe Porque se o robô Tá assim no original É porque teve um motivo Pro criador Usar essa estratégia Então a gente não mexe Quando o robô Não tem aqui A parte de martingueio Pessoal É somente Fazendo o backtest Mesmo Pra ver o motivo Tá Às vezes é porque O robô Ele trabalha com scalping Então ele entra Faz aquela operação E já sai Não usa o martingueio Ou ele sai no lucro Ou na perda Então a gente tem que ver Isso também Aqui nas configurações Nos parâmetros Desses robôs Então a gente vai Saber mesmo Exatamente É fazendo o backtest Como eu já mostrei Pra vocês aqui Nesse vídeo Como que faz Os backtest O que vocês tem Que procurar No robô Então eu não vou fazer Mais um aqui Não precisa Né pessoal Vou dar um ok Então ele já está instalado Então tem aqui Todos os robôs Que eu falei pra vocês Já estão instalados No MetaTrader Sempre ficar de olho Se aqui Negociação automatizada Está ativa Tá pessoal Tem que estar verde Aqui Então tá aí Todos os robôzinhos Aí instalados Que eu usei Como exemplo Lembrando vocês Que essa lista De robôs Eu vou deixar Na descrição Pra vocês baixarem Pra vocês estudarem Os robôs Testarem E todos eles Tem vídeo Aqui no canal Quero indicar Também pra vocês Pessoal Que aqui no canal Tem uma série De vídeos Que eu fiz De robôs Que são 6 vídeos E lá nessa série Eu explico Detalhadamente Sobre cada robô Lá eu utilizei Cinco robôs Pra dar como exemplo Então eu indico Vocês assistirem Depois que vocês Saírem desse vídeo Vão lá Com o tempo Assiste uma aula No outro dia Assiste a outra Então vocês vão ter Uma ideia maior Uma mentalidade Uma mentalidade Mais ampla Sobre como funciona Os robôs No metatrader No forex No mercado Em geral Ok pessoal Então é isso Eu acho que Passei mais ou menos Aqui Praticamente tudo Que eu queria Passar pra vocês Talvez eu não Lembre de tudo Porque são muitas Coisas mesmo Mas eu acredito Que o básico Eu já passei Pra vocês Nesse vídeo E claro Nessa série de vídeos Aulas de robôs De forex Também tem mais Detalhes lá Então assistam lá Então é isso pessoal Encerrando aqui A nossa décima Sexta aula E hoje falamos Sobre os robôs De forex Lembrando vocês Que links Importantes Estão na descrição Desse vídeo Tem um link Que eu falo Sobre a diferença De uma conta Cent Para uma conta Standard Vou deixar também O link Da primeira aula De robôs De forex Para vocês assistirem A sequência Que são seis aulas Tem na descrição Também Vou deixar também O link de download Desses robôs Dessa aula Para vocês testarem Para vocês estudarem Tem também Os links De recepção De whatsapp E telegram Aqui do canal Tem também O link do meu instagram Para quem quiser Seguir a página E claro O link De todas as corretoras De forex Que eu indico Aqui no canal Ok pessoal Então se você já gostou Desse vídeo E ainda não é inscrito Se inscreva no canal Deixe o seu like Se gostou E comentem abaixo Interajam com o vídeo Assim o youtube Entrega esse vídeo Para mais pessoas Ok Então vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço A todos Fui Tchau 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 Tchau